Me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu. Aleluia! Me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu. E hoje, a repente da luz da luz que eu andava, eu abri meu coração e gritei por socorro, Olha aí então, que Jesus estendeu sua salva, me amou, me amou, e me deu salvação, me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu. E hoje, eu agradeço a Deus, pois Ele me exigiu em compaixão, Ele me tirou da fama, do pecado e do pecado, Ele me libertou, dos caminhos das telas, me trouxe pra luz, me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu. Me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu. E hoje, arrependida dos caminhos que eu andava, eu abri meu coração e gritei por socorro, foi aí então, que Jesus me estendeu suas mãos, me amou, me amou, e me deu salvação, me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, eu me vi numa cova profunda, mas Jesus me socorreu, e hoje eu agradeço a Deus, pois Ele teve de mim compaixão, Ele me tirou da cama, do pecado e de Cristo, Ele me libertou dos caminhos das trevas e me trouxe pra dor. 유,였aos ao 언제iro, meu coração e solicitar para dor. is, que senhoras e escolta vermelas são as marcas, mas Jesus me conectou toda reconhecessão, e hoje eu agradeço a todos os me sentado sanitarios animales. Pris od�, das suas aleginia EXTiko,